Previamente Jesus Cristo voltará Em alaridos de trombeta Nos quatro cantos desse mundo aqui Ouvi-se a um canto entoado pelos anjos Um coro celestear E a igreja, comprada e remida Pelo sangue de Jesus Ouvirá o som do alarido E no céu bem-vindo De Deus receberás Não me importa o que sinto aqui Angústias ou perseguições Eu só sei que receberei O meu galardão Te prepara a igreja querida Comprada e remida Para esse encontro Ouço alguém a me chamar Vinde ao banquete Que a mesa posta está Cristo Jesus o servirá Que maravilha lhe será Vida eterna e gozo sem fim Oh, aleluia Oh, aleluia Te prepara a igreja querida Comprada e remida Para esse encontro Ouço alguém a me chamar Ouço alguém a me chamar Vinde ao banquete Que a mesa posta está Cristo Jesus o servirá Que maravilha lhe será Vida eterna e gozo sem fim Oh, aleluia Brevemente esse dia chegará Não sabemos a hora Pode ser ao meio-dia ou à noite Ao cantar do galo Às seis horas da manhã Só sei que ele virá Nesse motivo Se faz necessário Obter o azeite Pra não ser Tomado de surpresa E na hora do encontro Sua luz se apagar Não queira decepcionar Seu espírito é parte de Deus Ainda há tempo De se colocar a vida No altar de Deus Se prepara a igreja querida Comprada e remida Para esse encontro Ouço alguém a me chamar Vinde ao banquete Que a mesa posta está Cristo Jesus o servirá Cristo Jesus o servirá Que maravilha lhe será Vida eterna e gozo sem fim Ou aleluia Ou aleluia Te prepara a igreja querida Comprada e remida Para esse encontro Ouço alguém a me chamar Ouço alguém a me chamar Ouço alguém a me chamar Vinde ao banquete E a mesa posta está Vida eterna e remida Cristo Jesus o servirá E maravilha lhe será Vida eterna e gozo sem fim Ou aleluia Vida eterna e gozo sem fim Ou aleluia 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 Quero, ó Senhor Vencer o mundo Tudo que aleluia É estar contigo Meu socorro és Meu rochedo Minha fortaleza Minha fortaleza És Ó Senhor Não posso caminhar sozinho Eu quero alcançar a Ti Estende-me Tuas mãos Aba Pai O mundo tem me perseguido Preciso Cada instante Estende-me Tuas mãos Entregue-me a Ti Todo o meu ser Cria em mim Um espírito reto Como posso ser independente Se a vida Tua é Oh Senhor Não posso caminhar sozinho Eu quero alcançar a Ti Estende-me Tuas mãos Estende-me Tuas mãos Aba Pai O mundo tem me perseguido Preciso Cada instante Cada instante Eu quero alcançar a Ti Estende-me Tuas mãos 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 dentro em mim, meu coração está aberto, vem, vem Espírito de Deus, vem preencher o meu viver, tua falta me sufoca, há um vazio dentro em mim, meu coração está aberto, vem, enviado de meu Deus pra o consolo dos corações sofridos, desiludidos do pecado, tua presença me comove e me ajuda a viver Vem, ó Espírito, vem, ó Espírito, habita em minha vida, faz um remoto em mim Vem, ó Espírito, vem, ó Espírito, arranca do meu peito a dor Vem, ó Espírito, vem, ó Espírito, habita em minha vida, faz um remoto em mim Vem, ó Espírito, vem, ó Espírito, arranca do meu peito a dor Vem, ó Espírito, vai, ó Espírito, vem, ó Espírito, vem, ó Espírito, vem, ó Espírito E fala do meu peito a dor O Trinóis prometeu o Senhor Jesus Enviaria o Consolador e enfim Nos lembraria de tudo que Ele mesmo ensinou Não temas então anunciar o Evangelho Se tua vida no altar está Com certeza Ele te auxiliará em tudo E precisarei Siga em frente, o segredo é ser fiel Vem, ó Espírito Vem, ó Espírito Habita em minha vida Faz um renovo em mim Vem, ó Espírito Vem, ó Espírito Arranca do meu peito a dor Sarado serei Vem, ó Espírito Vem, ó Espírito Habita em minha vida Faz um renovo em mim Vem, ó Espírito Vem, ó Espírito Arranca do meu peito a dor Vem, ó Espírito Vem, ó Espírito Vem, ó Espírito Abita em minha vida Faz um renovo em mim A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu vos digo que muitos dos profetas desejaram Ouvir um pouco da história das escrituras Bem-aventurado é você Com os olhos se vê Com o ouvido se escuta Com o coração se compreende Daí o renovo dentro em você O Espírito Santo então Limpará o vosso ser E as marcas que o pecado deixou Abrissem espaço pra libertação Pois em verdade eu vos digo Que muitos dos profetas desejaram Ouvir um pouco da história das escrituras Bem-aventurado é você Ao homem é dado conhecer Os mistérios do reino do nosso Deus Mas os cuidados dessa vida Faz que o homem afaste de Deus E esse mistério entende Apenas o crente verdadeiro Que lê a Bíblia E que estar sempre com Deus E estar sempre com Deus Pois em verdade eu vos digo Que muitos dos profetas desejaram Ouvir um pouco da história das escrituras Bem-aventurado é você Bem-aventurado é você E muitos dos profetas desejaram Ouvir um pouco da história das escrituras Bem-aventurado é você Bem-aventurado é você Bem-aventurado é você É você Um amigo de verdade Raro se é encontrar Em meio a multidão Quanta gente a sofrer Sem a paz interior Mas eu sei qual o porquê É que muitas vezes Você abandona a lei de Deus Ouvindo então Convites de alguém Que lhe chama pra beber Pra esquecer os problemas Isso não é solução Eu tenho argumento Pra te ajudar Me der sua mão Levante desse chão Te mostro o caminho Se a tua vida A Cristo entregar Cuidará de ti E você será feliz Pode acreditar Jesus quer te salvar Um amigo de verdade Deu sua vida por mim Morrendo em uma cruz Mesmo sendo inocente Sua vida ele entregou Tudo porque me amou Com o amor de pai No qual gotar tudo Consumou Me dando então Uma chance de viver Na mansão celestial Uma intensa eternidade Juntamente com o pai Eu tenho argumento Pra te ajudar Me der sua mão Levante desse chão Te mostro o caminho Se a tua vida Me der sua vida A Cristo entregar Cuidará de ti E você será feliz Pode acreditar Eu tenho argumento Pra te ajudar Pra te ajudar Que você será feliz E você será feliz Pode acreditar Jesus quer te salvar 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 Jerusalém, oh Jerusalém, sou eu mesmo Senhor Jeová te falando. Não esqueci daqueles profetas que o mataram e não receberam a verdade e serem perdoados os pecados seus. Não quis ouvirem, tão pouco atentar, a profecia que enviei pra vos entregar. Quantas vezes quis eu a juntar, meus filhos debaixo das asas, assim igual a galinha. Aquece os seus filhos à noite, eu vim salvar essa geração, mas ela não recebeu a mim. E assim todos quantos que o receberão, filhos de Deus serão. Jerusalém, oh Jerusalém, sou eu mesmo Senhor Jeová te falando. Não esqueci que dessa vez tudo ficará deserto em sua casa. E não me vereis, antes que se humilhe aos meus pés. Bendito és, quem vem então? Em nome do Senhor poderoso és. Quantas vezes quis eu a juntar, meus filhos debaixo das asas. Assim igual a galinha, aquece os seus filhos à noite. Eu vim salvar essa geração, mas ela não recebeu a mim. E assim todos quantos que o receberão, filhos de Deus serão. Quantas vezes quis eu a juntar, meus filhos debaixo das asas. Assim igual a galinha, aquece os seus filhos à noite. Eu vim salvar essa geração, mas ela não recebeu a mim. E assim todos quantos que o receberão, filhos de Deus serão. Será... 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 De tanta aprovação, que já passei, pensamentos querem me fazer parar. Mas eu creio, no Deus que eu sirvo, e assim vou prosseguindo. Ele me conforta, Ele me renova, Ele me dá força pra vencer. Ah, meu coração está ferido, eu sei, mas não é o fim. Ah, meu coração está ferido, eu sei, mas não é o fim. Não posso me entregar, não posso ser vencido, preciso suportar até chegar no céu. Pra ser um vencedor, precisa ter. O escudo, o capacete e a fé, é vivendo em santidade, sem ceder à tentação. Esse é o segredo, do crente verdadeiro, que confia em Deus. Ah, meu coração está ferido, eu sei, mas não é o fim. Ah, meu coração está ferido, eu sei, mas não é o fim. Não posso me entregar, não posso ser vencido, preciso suportar até chegar no céu. Ah, meu coração está ferido, eu sei, mas não é o fim. Ah, meu coração está ferido, eu sei, mas não é o fim. Não posso me entregar, não posso ser vencido, preciso suportar até chegar no céu. Até chegar, até chegar no céu. Ah, meu coração está ferido, eu sei, mas não é o fim. Ninguém pode impedir quando Deus quer operar Tudo pode suceder porque Jesus é poderoso Cego ver o mundo falar, surdo passa a ouvir Não há nada impossível, impossível Ele faz Com uma pequena nuvem, como uma palma da mão Ele fez chover na terra, provocando inundação Três jovens destemidos, na fornalha foram jogados Porém o quarto homem, o rei o avistou Na cova dos leões, livramentos deu a Daniel No ventre de um peixe, a oração moveu o céu E na derrota do Golias, Davi entrou em ação Mesmo sendo pequenino, sua fé Venceu o gigante Na cova dos leões, livramentos deu a Daniel No ventre de um peixe, a oração moveu o céu E na derrota do Golias, Davi entrou em ação Mesmo sendo pequenino, sua fé Venceu o gigante Quando Deus quer cooperar, tudo pode acontecer Ferro flutua nas águas, demonstrando seu poder O inferno estremece, bombrado de sua voz Ninguém pode resistir o poder do Senhor Jesus Ele é Deus do impossível, é o mesmo e não mudou Nos momentos mais difíceis, com o crente ele está Não temas se as lutas se levantam contra ti Quem nos garante a vitória, é o rei de Israel Na cova dos leões, livramentos deu a Daniel No ventre de um peixe, a oração moveu o céu Na derrota do Golias, Davi entrou em ação Mesmo sendo pequenino, sua fé Venceu o gigante Venceu o gigante Venceu o gigante Todas as promessas que o Senhor nos fez No momento certo cumprirá Mas é necessário confiar Pacientemente esperar No momento certo Sempre foi assim O operar de Deus sobre seu povo Ele conhece você Sonda o teu coração Ele tem os seus segredos Tudo está no tempo do Senhor Não adianta Não adianta nem se apressar Não pense em querer realizar Aquilo que é impossível pra você Pare e pense um pouco, meu irmão Não é nossa vontade, é a do Senhor Insista, persevere em oração Que o momento chegará Não desanimes Pois promessa É uma dívida de Deus É comum se encontrar Com alguém vivendo essa história Coração entristecido Pensa que tudo acabou E agora é o fim É Deus provando tua fé Ele quer te fazer de novo Crente aprovado Um vaso cheio da unção Para as promessas serem cumpridas Tudo está no tempo do Senhor Não adianta nem se apressar Não pense em querer realizar Aquilo que é impossível pra você Pare e pense um pouco, meu irmão Não é nossa vontade, é a do Senhor Insista, persevere em oração Que o momento chegará Não desanimes Pois promessa É uma dívida de Deus Tudo está no tempo do Senhor Não adianta nem se apressar Não pense em querer realizar Não pense em querer realizar Aquilo que é impossível pra você Pare e pense um pouco, meu irmão Não é nossa vontade, é a do Senhor Insista, persevere em oração Que o momento chegará Não desanimes Pois promessa É uma dívida de Deus Não fique triste Siga em frente Ele quer te exaltar Não desanimes Não desanimes Eu estou de joelhos aqui nesse altar, em tua presença, quero eu entrar. Por favor me escuta, o que vou dizer? Eu tenho procurado andar em tua presença, mesmo que às vezes, nem sempre é possível. Acordar com vigor, diariamente, tu me sondas, me conheces, cuida de mim, Senhor, ajuda-me a vencer. Não posso viver, sem o teu cuidado, Senhor. Eu morreria em saber, que tu me abandonaste. Se eu protegido estiver, sobre tuas asas, Senhor, eu não temerei o inferno e a morte. Se Deus está comigo, meu irmão, não há o que temer. Deus. Deus. Muitas são as lutas, para me vencer, quantos vendavas, sopram ao redor de mim. Tanto que às vezes, penso que vou desabar. Mas, tenho uma certeza, que tu estás me vendo, e com teu braço forte, guiando no meu barco, posso navegar confiantemente. Não abro mão de Jesus, és meu tesouro, és joia rara, que não tem preço. Não posso viver, sem o teu cuidado, Senhor, eu morreria em saber, que tu me abandonaste. Se eu protegido estiver, sobre tuas asas, Senhor, eu não temerei o inferno e a morte. Se Deus está comigo, meu irmão, não há o que temer. Não posso viver, sem o teu cuidado, Senhor, eu morreria em saber, que tu me abandonaste. Se eu protegido estiver, sobre tuas asas, Senhor, eu não temerei o inferno e a morte. Se Deus está comigo, meu irmão, não há o que temer. Coração e Deus Deixa a luz, de Deus te iluminar, a escuridão da vida, em luz se tornará. Coração tão machucado, sem amor, só ilusão, os amigos o partirão, solidão é o que restou. Mas resta uma esperança, amigo. O mundo não é o fim, ele está de braços abertos, aguardando sua decisão. Deus está chamando, vinde a mim e eu vos aliviarei. Amor tão puro, não dá pra comparar. Abra o coração e deixa esse amor entrar. A vida com Jesus é um paraíso sem igual. Solidão. 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 E os amigos e irmãs. Solidão não mais existe, só felicidade. Solidão não mais existe, só felicidade. Jesus, não haverá mais dor É o socorro das horas difíceis É o sustento da água e do pão Deus está chamando, vinde a mim E eu vos aliviarei Amor tão puro, não dá pra comparar Abra o coração e deixa esse amor Entra, Deus está chamando Vinde a mim E eu vos aliviarei Amor tão puro, não dá pra comparar Abra o coração e deixa esse amor Entrar É que nos tempos está chegando Chegando a hora da igreja ir embora Os dias passam e as profecias se cumprem também Não há mais tempo a se brincar Porque o mestre em breve virá E apenas os santos poderão ver o reino de Deus Não esqueça do primeiro amor Que você recebeu Nem pense olhar para trás Igual a mulher de Ló Todas as provas virão Todas as provas virão A lembrança do que se passou Nossas vidas devem estar lavadas No sangue de Jesus Não esqueça do primeiro amor Não esqueça do primeiro amor As vidas devem estar lavadas No sangue de Jesus É necessário nos aproximarmos Do reino de Deus Essa é a hora A lembrança do primeiro amor E você recebeu Nem pense olhar para trás Igual a mulher de Ló Todas as provas virão A lembrança do primeiro amor A lembrança do que se passou A lembrança do que se passou Nossas vidas devem estar lavadas No sangue de Jesus Não esqueça do primeiro amor E você recebeu Nem pense olhar para trás Igual a mulher de Ló Igual a mulher de Ló Todas as provas virão A lembrança do que se passou Nossas vidas Nossas vidas devem estar lavadas No sangue de Jesus Nossas vidas devem estar lavadas No sangue de Jesus No sangue de Jesus No sangue de Jesus E você recebeu A lembrança do primeiro amor Que tem um generations Sobre a Henderson No sangue de Jesus A fng Demand Es 痛 A fng Des Se inscreva no canal 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 E aí Oh Senhor Oh Senhor E aí 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 Vem E aí 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 Para o nosso céu Abre-se é um espaço pra libertação 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 E te estar sempre com Deus 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 E te estar sempre com Deus